Começar o ano já tomando um cafezinho Fala aí galera, aqui o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo o primeiro vídeo do ano Feliz ano novo pra todo mundo, tomara que esse ano seja o melhor da vida de todo mundo aí Desejo pra todo mundo só coisas boas E seguinte, eu tô aqui nesse vídeo sem roteiro nenhum Só pra cumprir o desafio que eu fiz com vocês ano passado Caso você não lembra ou caiu de paraquedas porque você viu uma thumbnail E um título falando que ah, eu pintei o cabelo e deu merda ou algo do tipo E ficou curioso pra ver a merda que eu fiz Eu vou explicar pra vocês Bom, ano passado lá pra novembro ou dezembro Eu fiz um desafio aqui com vocês Que era o seguinte Se o canal chegasse até o fim do ano, até dia 31 de dezembro Com 35 mil inscritos ou mais Eu pintaria o cabelo de loiro no outro ano E tiveram muitos comentários assim Ai Tizio, você copiou o Felipe Neto, sei o que Galera, a vontade que eu tinha de pintar o cabelo Já faz tempo, cara Eu tenho muita vontade de experimentar pintar o cabelo E eu juntei o útil ao agradável Eu tava com vontade, mas não tinha, sabe, uma iniciativa pra pintar E eu vendo o vídeo dele, eu achei a ideia muito bacana Eu falei, mano, vou fazer aqui Então sim, foi uma cópia Caguei E sempre que eu apareço com essa touca aqui no canal Eu fiz alguma merda, né Primeira vez eu cortei o cabelo Agora eu pintei o cabelo Eu vou jogar fora essa touca, mano Eu vou jogar fora E bom, pessoal, como eu sou hardcore, galera O bagulho aqui é doido mesmo Desculpa, tá? Eu não sei imitar o Everson Zói Antes de eu mostrar pra vocês o cabelo pintado Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês E falar uma coisa Seguinte, eu sei que vai ter isso nos comentários Então eu vou falar aqui antes Por favor, galera, não comentem Coisas do tipo Ah, eu preferi ele loiro Quer dizer, loiro não Moreno Nossa, que arrotinho de bebê da porra Agora foi melhorzinho Por favor, não coloquem nos comentários Ah, eu preferi ele moreno Ou Ah, ficou feio Galera É óbvio que você vai preferir eu moreno Ou que você achou feio Por quê? Desde criança E desde o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal Eu tenho cabelo preto Eu sempre vivi de cabelo preto Então Eu acho estranho Eu achei estranho Eu achei feio Você vai achar estranho Você vai achar feio Uma coisa óbvia, cara Ficou uma pistola, mano Então pra evitar esses comentários Por favor, eu peço aqui pra vocês Não comentem isso É chato É chato E Isso daqui é mais pra simbolizar, né Pra significar Um desafio Uma meta que eu coloquei com vocês E a gente cumpriu junto, cara Tipo, sabe quando você coloca uma meta na sua vida E você alcança ela Então Isso daqui é pra significar isso, só Apenas isso Cara, isso daqui é só diversão É só zoeira Cabelo você corta Cabelo você pinta Ele cresce de novo Não tem problema Aqui o meu cabelo do jeito que ele tá Eu só descolori ele com pó descolorante E água oxigenada Então ele ficou muito loiro Um loiro meio zoado, sabe Então Hoje eu vou pintar ele com tintura mesmo Um loiro 8.0 Eu não entendo muito bem disso Então se você entender Você vai saber que é um loiro um pouco mais escuro E eu vou pintar ele pra ele ficar com uma cor melhor Porque ele tá muito estranho Porque eu pintei em casa Não fui em cabeleireiro nem nada Então não vai ficar aquele loiro que você vê nos vídeos aí dos outros, né Felipe Neto Que ficou um loiro da hora E um platinado da hora também Que a galera pinta Que eu fiz em casa Porém Depois desse vídeo aqui Hoje mesmo Eu vou pintar ele de novo Então no próximo vídeo Provavelmente Ele vai tá com outra cor Eu faço outro vídeo Mostrando pra vocês Não sei Vocês que decidem nos comentários Beleza Então é isso Então eu vou parar de enrolação aqui Tô tentando deixar aquele suspense no ar Sabe Sabe quando você assistia a TV na sua casa E ficava aqueles programinhas Que ficava tudo na plateia Assim Sabe Então eu quero vocês aí em casa assim também Cara eu fiquei falando pro nada Fiquei meia hora falando aqui Meu celular tinha parado de gravar Onde que eu tinha parado mesmo Ah é Não faça isso na sua casa não De ficar assim Porque senão sua mãe vai achar que você é meio retardado Minha mãe acha que eu sou meio retardado Então vamos lá galera Eu vou mostrar pra vocês Meu celular já parou de gravar Tá dando tudo errado Mas vamos lá Vou parar de enrolação E vou mostrar Agora meu celular tá gravando Tá gravando Então bora lá Caraca velho Tá muito estranho mano Vamos lá Vou mostrar só a pontinha pra vocês primeiramente Só a pontinha E agora Botar aquele suspense Câmera lenta Editor por favor Brincadeira Eu não sei botar em câmera lenta Na verdade meu editor é meio ruim pra colocar em câmera lenta Então eu vou tirar devagar Vamos lá Vou botar meu microfone Pro lado Ah foda-se vou tirar tudo logo Ah suspense de coé rola Tô parecendo Justin Bieber Véi Nossa que afinação mano Acho que vou mudar o nome do meu canal pra mim é legal né Porque eu tô parecendo a Xuxa Eu sei que ficou estranho Eu achei estranho Mas hoje mesmo eu vou pintar dele com o loiro mais escuro Amanhã provavelmente eu trago um vídeo mostrando ele de novo com outra cor Mas é isso então Desafio cumprido galera Nós é hardcore mesmo E é isso cara Eu nunca pintei meu cabelo Eu só fiz uma vez umas luzinhas mais bem na ponta E mano vamos ver se vai ficar da hora hoje ele pintado Porque que ele só tá descolorido Tá parecendo uma ovelhinha Porque ele só tá descolorido Então vamos ver se hoje ele fica da hora pintado Se ficar mais pra frente eu vou no cabeleireiro e pinto tudo Porque daqui é mais uma amostra né Mais um teste Porque eu fiquei com medo de ir no cabeleireiro Pagar mó cota pro cara pintar mó bonitinho E ficar estranho entendeu Ficar desse jeito Eu ia achar muito estranho Eu ia ter que ficar com essa porra porque eu paguei caro Por isso que eu pintei em casa E eu vou descolorir em casa né E eu vou pintar agora Então é isso então Desafio cumprido Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Por favor não tenha esses comentários Ah Tiz Eu preferi ele com o cabelo moreno Galera eu sei disso tá É chato esses comentários Por favor não tenha Pode ser cheio de risada Que eu sei que vocês deram muita risada aí E eu também na hora que eu pintei mano Eu dei muita risada E é assim Começando o ano com o pé direito né Pintei um cabelo de loiro Esse ano eu tô vendo que vai ser uma merda Não é brincadeira galera Um feliz ano novo pra vocês De novo cara Muito obrigado Que eu fiz isso daqui mano Como eu disse É uma marca Um significado Tem muito significado esse cabelo loiro Cara A gente chegou a mais de 35 mil ano passado Então tem um belo significado daqui Então muito obrigado a todos vocês Que ano passado cara Foi foda demais Do meio do ano pra frente Foi uma maravilha Então tomara que esse ano também seja mano Maravilhoso pra vocês também Pra todo mundo que tá assistindo Todo mundo que também não tá assistindo né Apesar que se eu falar que não tá assistindo O cara não vai tá vendo o que eu tô falando Amanhã provavelmente eu vou tá com outro cabelo Então deixa aí nos comentários Se você quer que eu traga um vídeo amanhã Com outra cor de cabelo Que eu vou tá pintando de novo hoje Provavelmente eu vou trazer Mas deixa aí nos comentários E é isso então Não esquece Na descrição tem minhas redes sociais Tem o Instagram Tem o Snap Segue lá Segue o Instagram E é isso então Até a próxima Tchau Agora eu tô loirinho mano Aí Felipe Neto Sou seu cosplay